O que? Não entendi o que que você quer ouvir. Qual do Mato Seco você quer ouvir? Então canta do Mato Seco que é pra colocar. Qual que é pra pôr? É que eu tomei a de Mamina. E qual que é a música do Mato Seco que você quer ouvir? Quero ouvir a de Mato Seco. A de Mato Seco. A de Mato Seco, a de Mato Seco. Foi. Foi.